Começo de ano, férias das crianças, que tal aproveitar os dias de folga e passear na tutulelê enquanto as aulas não voltam? Porque na loja não são só das roupas que elas gostam, estar na tutulelê também é uma diversão. Diversão que inclui brincadeiras, novas amizades e até praticar a leitura e o que aprendem na escola mesmo estando de férias. O ambiente da loja tem tudo o que elas mais gostam, afinal criança preza como ninguém o próprio bem-estar. Roupas confortáveis e de qualidade fazem qualquer um se sentir bem. As roupinhas são cheias de detalhes, uma graça. Tem calça, blusinhas, shorts, vestidos, looks cheios de estilo para os meninos e de elegância para as meninas. 25 years ago, they spoke out and they broke out of recession and oppression and together they toped and they folked out with guitars around the bonfire just singing and clapping. Man, what the hell happened? And some was spelled out, some were held bound, some they fell down, some got back up and fought back against the meltdown. And their kids were hippie-chicks or hypocrites because fashion is smash on the truth, meaning of it. So don't delay, act now, supplies are running out. But now we're still alive, six to eight years to arrive. Comprar roupa na Tutulele, o que normalmente já é bom e atrativo, nessa época fica ainda melhor. A partir do dia 10 de janeiro, ou seja, nessa semana, a loja entra em promoção. São descontos de até 50% em toda a linha de confecção, tanto nas roupas de verão quanto de inverno. E aí no joke, when a mama's handkerchief is soaked, with the tears, because a baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choked up and focused on the clothes of Mr. Wizard can't reform. No God, like hocus pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked, news that in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack, put you away, you need to be there when your baby's old enough to relate. So don't delay, act now, supplies are running out, allow if you're still alive, six to eight years to arrive. O espaço da loja é amplo, com certeza a loja de moda infantil que oferece mais opções em toda a região. A Tutulele fica bem no centro de Cascavel, ao lado do McDonald's, na rua Ria Choeira. You might as well be walking on the sun, you might as well be walking on the sun, you might as well be walking on the sun.